Meu Deus do céu, velho, não demora, viado, na moral, não demora, velho, não demora, vai passar assim, ó, que nem eu falei, 2V, vá pro Tvup. O que que tá acontecendo aqui, Diogo? Que fita é essa aqui, Diogo? Essa doida. Quem? O que que deu? Escondeu a caixinha de som. Quem? A vara. Por quê? Porque não quer deixar eu levar. E levar pra onde? Pra São Paulo. Pra onde? São Paulo. Nananana. Até eu não vou deixar você levar a caixinha de som. Pra onde? O que que cê tá fazendo, Diogo? Posso saber? Por que que cê tá aqui no quartinho da bagunça dos pais? Hã? É... Porque eu tô fazendo minha mala. Pra? Pra casa. Pra você vai comigo pra algum lugar? Não tô viajando, não vou viajar pra... Eu irei viajar daqui 3 horas. Ah, e cê tá indo pra onde? Só pra eu saber, assim... Pra Paulo. Pra onde? Pra Paulo. E cê vai com quem? Vai sozinho? Sozinho. Ah, é? E cê vai ficar onde? Hotel? Cê tá com dinheiro agora? Passa pra mim esse dinheiro aí? Na casa... De... Emily, cê não vai. Mas cê não vai. Eu vou, sim. Só porque elas foram embora, cê vai atrás agora, Diogo? Não, eu tenho que ir agora, né? Fazer o quê, Diogo? Elas vieram pra cá, agora é minha vez, João, né? Ah, não, véi. Tá... Nananana. É brincadeira, véi. É brincadeira um negócio desse, galera. Eu acabei de chegar em casa, que eu tava resolvendo os negócios na rua, né? E eu me deparo com essa cena aqui, ó. Essa incrível cena aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Uma mala de viagem, que nem é do Diogo, é dos meus pais. Olha isso aqui, velho. Cheia! Cheia de coisa, gente. Tudo bagunçado aqui, escolhendo roupa. Não, não vai. Mas não vai que ele vai... Eu não acredito que cê vai encontrar aquela jabironga, Diogo. Não bota o fé no negócio desse, cara. As meninas estavam aqui. Passou um mês aqui. Que? Cê não vai, né, Diogo? Cê não vai me abandonar aqui. Jabironga é tuas amigas, tá? Ó, tu vai... Ó, ó, ó. Fica esperto. O que que cê tá procurando? A caixinha de sombra. Mas por que que cê quer levar a caixinha de sombra, Diogo? Cê não vai, véi. Faz negócio desse, mano. O que que cê vai fazer pra lá, véi? Eu vou passar um mês só, pô. O quê? Não, cê não vai. Cê vai tentar aqui na cama, que eu vou bater em você aqui, ó. E aí, eu vou te... Você não vai pra lá. Cê não vai. Cê não vai. Eu tô limpo. Então eu não tô? Não. Não como, eu já tomei banho hoje, Diogo. Faz três horas que cê tomou banho. E daí, cara? E daí? Tomei banho faz um minuto e meio. Cê não vai, cê não vai. Isso é assédia. Assédia o quê, viado? Assédia o quê? Eu não gostei disso e ela também não vai gostar. Ela quem? Ela quem? Ela quem? Quem será ela? Quem será ela? Ela será quem? Cê vai ficar aqui dentro desse armário. Eita aqui, Diogo. Mano, cê tá me tirando, Diogo. Não, quem tá me tirando é aquela ali do quarto do lado que eu vou lá e vou... Vou botar ela aqui com a cabeça na privada e vou puxar a descarga. Cadê a caixinha de som? Que eu vou usar essa caixinha de som aí. Não, cê usa outra. Mano, quanto tempo cê vai pra lá, véi? Uma semana, pô. Rapidão. É... Vapo-vapo. Não, pera. Vapo-vapo? Não, pera. Vapo-vapo? Não, pera. Isso que truqueiro falado. Vapo-vapo? É Vapo-te-vup. Isso. É Vapo-te-vup. Ó, não tá errado, né? Cê tá me tirando, né, seu filho da mano? Não, Diogo. Papo reto, mano. Tem que cuidar deles, né? Ah, eu tenho que cuidar deles. E você vai pra São Paulo fazer o quê? Vapo-vapo? Não, é Vapo-te-vup. Vapo-te-vup. É 2V, eu vou e volto, entendeu? Caramba, véi. Não é possível, véi. Mano, e como é que cê vai? Avião que não é. Vou de ônibus. Vai de ônibus? E pretendo ir de golfe na rodoviária. Como assim, Fih? Como assim? Como assim? Acho que alguém vai ter que me levar. Quem que vai? Eu não vou te levar na rodoviária. Então tá, eu levo o vermelho e deixo o ar. Aí cê vai uma piscadil, véi, depois. Não, é brincadeira um negócio desse, véi. É brincadeira. O cara quer ir pra São Paulo encontrar aquela jabironga. É jabironga, Diogo. Já falei. Jabironga é sua história, né? Eu não tô acreditando nisso, véi. Cê vai me abandonar pra ir pra São Paulo pra encontrar ela, véi. Não, abandonar não. Então. Eu vou apenas... Apenas é apenas, né? É rapidinho, né? Não, cê não vai. Eu vou... Cadê a chave de casa? Eu vou esconder a chave de casa. Não, não, porra. Já basta também esconder minha chave. Os pais deixaram você ir? Deixou, deixou, deixou. Deixou? Deixou pela... Não senti confiança. Não. Vou ligar pro pai agora. Não, não tem por que ligar pro pai. Eu vou perguntar pro pai. É porque ele que prestou a mala dele. Ah, ele que te prestou a mala. Não foi por acaso você que entrou aqui no quartinho da bagunça dos pais e escolheu uma mala e pegou pra viajar, né? Não. Não, não. Fui eu. Fui eu. Fui eu que fiz um negócio desse aqui, né? É brincadeira um negócio desse, tá ligado, galera? Isso aí é palhaçada, entendeu, véi? Por quê? Por quê? Por quê? As duas tiveram um tempão aqui, véi. Um mês praticamente, tá ligado? E agora ele quer ir pra lá, véi. Não, não tem como não, cara. Não tem como não. Olha lá. Olha lá quem chegou do trabalho. Ô, bichinho! Seu demônio! Aqui na frente de casa agora. Ela precisa conversar. Agarrou e botou o velho pra dar mochilha sem pedir. Você acalma, mano. Sem treta, Clara. Por favor, tá? Sem treta, Clara. Tá? Agora, o que que tá acontecendo? O Diogo, ele quer porque quer ir viajar. E parece que a minha irmã, ela escondeu a caixa de som pra ele não levar a caixa de som, tá ligado? E ele tá atrás da caixa de som aqui pela casa, tá ligado, véi? Eu não boto o velho que você achou. Onde que é o Luco, Luco? Ela botou dentro do forno, porque ali tá escuro, né? Aí tem o tabueiro. Aí ela botou na frente do tabueiro. Você achou. Mas agora quem não vai deixar você levar sou eu. Não, Diogo. Pula, véi. Pô, eu botei ela pra carregar e a cor não tirou de carregar. Não chama tua irmã assim, caralho. Meu Deus do céu, véi. Meu Deus do céu, cara. Que desgraça do Diogo também, véi. Vem aqui. Que? Pera aí. Tem um novitinho? Pode bater? Eu sou sem paciência. Então? Não, quem tá sem paciência sou eu. Quem tá sem paciência sou eu. Ele vai pra vala, vai pra vala. Dá uma canetada nele. Vem, anda. Você bota a fé que o meu irmão tá indo pra São Paulo. Faz o quê? Pra ver aquelas duas jabirongas lá. Você bota a fé? Eu falei que ele não vai, véi. Falei que ele não vai. O que que foi? Que isso, corno? Corno. Quem? O Diogo. Por quê? Falar um ditado pra galera. Ó, namoro à distância é que nem orelha de boi. E o que que tem orelha de boi? Perto do chifre, longe da bunda. Me diz, você é mentira. Eu não sei, cara. Eu não sei, eu só não quero que ele vá. Simples assim, eu só não quero que ele vá, tá ligado? Falou que ainda quer ir. GTI pra rodoviária. Vai aqui, ó. Aqui pra ele que ele vai, entendeu? Aqui pra ele que ele vai. E, viado, e o que que deu lá da fé da tua mãe e do teu pai? Errou totalmente. Então, viado. Mas a culpa é tua, ainda vieram me xingar. Se eu passar daqui pra lá, eu tomo açúcar. Como é que o teu pai tá ali? Como é que ele deixou tu vir aqui? Porque só que se eu entrar daqui pra lá, eu vou entrar lá, eu já não posso. Pois é. Ô, tá chovendo. É, tá chovendo, eu não vou tirar meu carro da garagem. Não vou tirar, nós vai com essa... Nós vai não, você não vai. Você não vai. Galera, tá tudo errado hoje, mano. Tudo errado. Tudo errado, tá ligado, galera? Primeiro, ontem eu levei uma bronca, uma bronca da mãe do Vitinho e do pai também, tá ligado? Porque ela descobriu, você falou pra mim que ela não ia descobrir, cara. E ela descobriu. É, velho, mas eu falei pra você pra lá não ir. Ela tá falando do teu cu, cara. Você que falou que era pra nós ir. Eu falei pra nós não ir. Mãe, vocês deixaram o Diogo ir pra casa da menina lá? Sim, a menina não teve carro? Sim, ela teve aqui, mas e agora ele vai pra lá quanto tempo? Falou uma semaninha. Ela vai buscar ela pra vim passar o Natal. Poxa, pra passar o Natal? E ela vem passar o Natal com nós? Sim. Ah, não, velho. Mãe, poxa, eu vou perder meu irmão. Agora que ele tinha ficado aqui, eu vou perder meu irmão pra ela, mãe. Posso brincar comigo? Não, tô falando sério, mãe. Teu irmão tem que seguir a vida dela, né? É verdade. Eu sei que é verdade. Eu sei que é verdade. Eu também, tipo assim, eu saí de casa com 18 anos, né, mãe? 18 pra 19. É, 18 pra 19, tá ligado? E eu fui morar sozinho também, tá ligado, galera? Só que eu sou irmão mais velho, mas você me entende, mãe? Que eu tenho esse instinto protetor? Com o Diogo, com a Lara, você entende isso? Entendo, mas, né? Não adianta. A gente coloca os filhos no mundo que é pra seguir o caminho deles, né? Pois é, galera. Pois é, eu não sei. Agora o meu pai e minha mãe deixaram. Ai, ó, já tá dando briga ali entre o meu pai e o meu... Ó, pai. O Diogo vai pra São Paulo mesmo? Vai. Que coisa linda, hein? Eu sou lindo, obrigado. Que coisa linda, né, velho? O Diogo vai pra São Paulo e vocês deixaram ele, né? E já não vota, já vai. É, é... Pra você, é bom que ele não vote mesmo, né? É, né? É, menos um pra comer, pra gastar luz. Pra incomodar. Pra incomodar, né? Que nós incomoda bastante, né? Nós é um filho de ouro. Nós é filho de ouro, entendeu? Vou ficar calado. Tá. Vou ficar calado. Tá lavar sua loja, seu filho de ouro? Aquela que tá lá fora do tanque? Ah, eu vou ter que... Os vinte talheres de tomar pra tu lavar, tu empolta, hein? Ah, tá bom, pai. Eu vou lavar a louça, eu vou lavar a louça. Nós somos muitos, cada um tem que fazer um pouco. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não, os uns cabos, os uns cabos. Não, não, deixa que... Não, eu vou lavar. Todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha e eu vou ajudar também. A gente tem que dividir os afaceres de casa. É verdade, é verdade, é verdade. Bom, galera, vou lavar a louça. Tem que deixar o carro aqui parado aí, com o pisca-alerta ligado. Vai, vamos logo, vai. Vamos logo, que eu não sei nem por que eu tô te trazendo aqui, Diogo. Faço nem ideia, na real, velho. Não sei. O que que foi? Cuidado a porta aí, pelo amor de Deus, velho. Galera, eu não tô acreditando que eu trouxe o meu irmão na rodoviária, velho, pra fazer uma loucura dessa, tá ligado, galera? Ai, caramba, só eu mesmo, velho. Só eu pra fazer um negócio desse, vai. E você vai levar essa mala toda enorme pra quê? Gigante, meu. Pois é, é gigante, mano. Cuidado aí meu carro aí, cara. Coloca pra lá. Ficha a minha arma aqui, velho. E que horas que é o teu ônibus? É 8h45. 8h45, já viu que horas são, né, Diogo? Você ainda vai se atrasar nesse bagulho aí, velho. Eu não tô acreditando que eu trouxe... Eu que tive que trazer meu irmão aqui, velho. Pelo amor de Deus, mano. Uma semana longe desse caboclo aqui, tá ligado? Eu tô ferrado, mano. Eu tô ferrado. Tá me trocando. Eu sei que ele tá me trocando. Ele acha que não, fala que não, mas ele tá me trocando, que eu sei. Não, não. Sou eu. Sou eu que tô. Meu Deus do céu, galera. A rodoviária tá cheia, mano. Mano, tá lotado a rodoviária, velho. Que carro, que ônibus você vai pegar? É direto pra São Paulo? É. Direto pra São Paulo? Ainda vamos ter que ir lá ver o negócio da passagem lá no afrontado. Não, essa daqui eu consigo fazer ali na frente. Direto no caixa ali? Ó, galera, já tem um monte de ônibus parado aqui. Tem esse aqui que tá indo pra Florianópolis. Ó, escuta. Passagem. 8h05. Não, não é o teu, né? Tá, tem um... Ó, já tem um aqui, galera. Tem um ônibus aqui, eu não sei se nele... Ai, meu Deus do céu. Vê, tá cheio de ônibus hoje, galera. Um, dois, três, quatro. Tem um monte de ônibus aqui, velho. Então sai 8h45, é isso? É isso, mas eu acho que é lá pra frente. Meu Deus do céu, velho. Eu não queria que o Diogo fosse, galera. Eu não queria porque eu vou passar uma semana aqui, velho. O cara tá indo lá ver as meninas, velho. Tá indo e diz uma coisa. Diga. Vai ter só uma ou vai ter as duas lá? Não, vai tá ela e a amiga dela. As duas de novo? É. Isso aqui tá me cheirando, tá me cheirando um negócio estranho esse negócio aí, galera. Eu já tô até vendo, já tô até vendo, tá ligado, velho? Que bosta, velho. O que vai pra São Paulo não chegou ainda? Não. Tá, beleza. Não, ainda não chegou. Vai ter que esperar mais um pouco, tá ligado, velho? A gente pensou que já tinha chegado o ônibus já, tá ligado? Porque esse aqui é o mesmo ônibus que o Diogo vai pegar. Esse aqui, ó. É nessa marca passageira aí, tá ligado? Mas esse aqui, ó, ele vai de Florianópolis para Presidente Prudente, velho. Eu não sei nem onde é que fica essa cidade. Ele falou que não passa por São Paulo, tá ligado? Então mais ou menos aqui uns 15 minutos esse ônibus deve estar encostando aqui. Possivelmente ele vai parar bem aqui, ó, no meio desses dois. A não ser que esse aqui saia e esse aqui também, tá ligado? Diogo, você tem tempo de desistir ainda, velho. Você tem tempo de desistir, velho. Já paguei a passagem, tá ligado? Mas eu te trouxe com o Golf Branco, com o MK5. Não vamos, não quer ir dar um rolê. Mas o MK5 ele vai ficar aí guardadinho. Muitos tempos. É, exatamente. Mas você não vai... É, eu não acredito que isso está acontecendo comigo, tá ligado? Logo comigo. Primeiro foi minha irmã. Primeiro foi aquela história toda com o Vini, não sei quem, não sei o que mais. Agora meu irmão. Eu tô ferrado. Eu tô ferrado. Galera, a gente vai ter que tirar a passagem aqui que o Diogo comprou pela internet. Só um minutinho aqui. Pra retirar a passagem, retira aqui pra São Paulo. É o Catur, é o Catur. Ah, do lado aqui? Ah, tá. Nesse canto aqui, tá ligado, galera? Tem um cara atendendo aqui já. Fala, parceiro. Boa noite. Seu nome? Diogo. Já tá aqui já? Pai do céu, já tirou já, padrão. É que foi comprada na internet, tirou rapidão. Eu queria deixar nem pressa já aqui. Ah, já tava aqui. Porque a gente viu que ia ter muito embarque, né? Sim. Aí já deixou pronto aqui, entendi. Ah, então fechou. Deixa eu ver aqui. Você tá mentirando, você tem a foto dela aí, velho. Você tá falando sério? Não, então é de quem? Da mãe? É uma modelo. É uma modelo? Você tá mentindo pra mim, velho. Você tá com a foto dela aí, velho. Você tá ferrado comigo. Em vez de colocar a foto minha ou do golfe, não. Você coloca a dela. Gente boa você, hein? Valeu mesmo, galera. Tá com a foto da menina na proteção de tela do celular. Vai me dizer se não é paixão. É apaixonado. Tá apaixonado esse cara, tá ligado? Tá chegando aqui, ó. Ó, de Tubarão para... Vamos ver, galera. São Paulo. Esse aqui mesmo. Nossa, mano. Acabou de chegar o ônibus do Diogo. Esse aqui é o teu, velho. Esse aqui mesmo. Ah, não, velho. Desiste logo, Diogo. Fica aqui comigo, velho. Não dá. Vai fazer sol. Vamos pra praia. Não, mas... Lá vai fazer sol também. Mas lá não tem praia. Lá é interior, Diogo. O que você vai fazer pra lá, Diogo? É só uma semaninha, pô. Passar rapidão. Galera, é que o Diogo, o Diogo, galera, ele não vai pra São Paulo. São Paulo é cidade grande. Ele vai pra Mogi das Cruzes, tá ligado? As duas meninas moram em Mogi das Cruzes. É uma cidade meio que indo pro interior, tá ligado, galera? Eu não tô acreditando que ele vai me deixar aqui, mano. Ele vai me deixar aqui, tá ligado, velho? Como é que pode? Diogo tá dando a mala aqui. A outra... Essa mochila pode ir lá dentro, lá? Pode. Ó, coloca aí. É, esse aqui vai até a Marjona do Tietê, né? Até a rodoviária do Tietê. Tá, fechou. Bom, galera, agora a mala vai lá pra baixo, lá, tá ligado? O cara vai guardar ali. Mano, chegou o momento, Diogo. Isso mesmo. Uma semana. Você promete que você volta. Volto mesmo, claro. Tá bom, gente. Fica lá, tá bom tempo. Dá uma brasquinha aí, velho. Ó, aqui, ó. Meu Deus do céu, velho. Não demora, viado. Na moral, não demora, velho. Não demora, velho. Não demora, velho. Vai passar assim, ó. Que nem eu falei, 2V. Vapu, Tivupi. Você vai e volta. Não é Vapu, Vapu. Filho da mãe. Vai, tem que entregar a passagem pro cara aqui, velho. Camarada, dê uma olhadinha pra ver se tá tudo certo aí. As caras estão na mão. Tem uma tinta aí? É. Acho que tem identidade aí, tudo certinho. Qual que é a poltrona? 41. 41. 41. Diogo, tá saindo já? Ou o papel é a máscara aí, velho? Não, é esperar ele liberar ali, daqui a uns minutinhos. É o que os minutinhos já tá indo. Diogo. É isso, então. Não demora, velho. Por favor, tá? Mas você volta. Eu volto. Você fica lá em São Paulo, eu vou. Ah, eu vou de golfe buscar você. Aí, aí, eu tô pensando aí. Não, 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 não. Você vai vir, você vai vir. É que eu penso sem me buscar, né? Cala a tua boca, vai, Diogo. Já, 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 já. Vamos descer. Eu já tô triste, já, velho. Eu já tô triste. Você tá me deixando mais triste ainda. Não, pô, é que tem que... Então, tem que alhegrar o momento, então... Ei, boa viagem. Avisa a hora que você chegar. Manda uma mensagem pra mim, manda uma mensagem pro mano. Manda uma mensagem lá no grupo da família lá, dizendo que tá tudo bem. Qualquer coisa você precisar, tipo, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã mandar mensagem, pode mandar. Vou ligar. Você vai... É, liga pra mim. Qualquer coisa você pode me ligar. É, eu vou chegar às 6 horas. Então, 5 e pouco, eu já vou estar acordado. Tá bom, velho. Tá bom. Faz boa viagem, hein? Qualquer coisa você me liga. Pelo amor de Deus. Se precisar de alguma coisa, eu vou atrás de você. Tá bom? Pedi uma grana pra jantar. Vai tomar no teu rabo, hein? Vai tomar no teu... Esse eu não vou dar dinheiro, não. Você vai jantar com ela, que eu sei? Não. Não o quê? Eu tô falando de jantar agora. Jantar agora? Na viagem. Eu tive que jantar com ela. Mas o pai não deu nem vintão pra você? Deu. Vintão. Deu vintão? Vintão, mas quem sai comigo vintão. Mas você precisa de mais, meu mano, um dinheirinho pra você. Vintão. Tá bom? Vintão. Ai, cara, não vai embora, velho. Meu Deus do céu, velho. Se cuida, tá, mano? Ô, cuida dos bichinhos. É, eu vou cuidar, já que você não vai estar aqui pra cuidar também. Não vai lavar. Final de semana vai estar sol. Eu ia lavar as naves com você, mas não vai lavar as naves. Você não vai estar aqui. Agora já não dá pra cancelar. Ah, não dá pra cancelar, né? Se tiver somado em sol, você vai ter que ir em sol. E cuida, tá, viado? Deixão. Valeu, mano. É nóis. Patrão, você quer o piloto? Sim. Vai devagar, pelo amor de Deus, mano. Meu Deus do céu, ele vai só fazer a conferência agora pra ver se tá tudo certo. O que que acontece? Sempre que faz uma paragem, os motoristas, eles fazem a contagem das pessoas pra ver se tá batendo com o número de pessoas de passagem vendida e tal, tá ligado? E meu irmão tá indo nessa, velho. Meu Deus do céu, galera. Tomara que dê tudo certo. Tomara que dê tudo certo, tá ligado, galera? A hora que o Diogo chegar lá, ele vai dar notícia, tá ligado? Eu vou ficar esperando até o ônibus ir embora, velho. Não me aguenta, velho. A hora que o ônibus estiver saindo, eu vou embora, velho. Pra ver se tá tudo certo, realmente. Olha, o camarada já tá descendo ali. É, o motorista, né? O motorista já tá descendo aí. Olha lá, cumprimentou o cara. Olha lá, fecha a porta até sozinho, velho. A de trás também. Esses ônibus hoje em dia tão mal sofisticados, velho. Na minha época, o negócio era... Só entra e tem que empurrar a porta, tá ligado, velho? Diogo, boa viagem pra você. E não vai aprontar. E nada de vapo-vapo nessas fitas aí, velho. É vapit-vupti. Que nem ele falou, não vapo-vapo. Bom, galera. É isso. Perdi meu irmão. Uma semana agora sem ele. Se você gostou do vídeo, galera, deixa o like. Um beijo. Um abraço. E fui. Um beijo.